A AgriShow volta a ser destaca na Agricultura BR, você sabe que a gente vai trazer todo o programa, as inovações, as tecnologias e agora você vai ter um pouco mais disso voltada para máquinas agrícolas com o Gustavo D'Ângelo. Tem muita novidade no ramo de máquinas e implementos agrícolas aqui na AgriShow 2023 e a Valtra é uma empresa que está sempre atenta às tecnologias para melhorar a eficiência no campo. Eu converso agora com o Rafael Antônio Costa, diretor de vendas da empresa. Rafael, primeiro, como que você analisa esse segmento, esse mercado de máquinas agrícolas e qual que é o diferencial da Valtra nesse mercado? O mercado de máquinas agrícolas, ele acompanha o agronegócio em geral, que é um segmento pujante no Brasil, é um segmento que cresce, que tem um futuro ainda mais promissor. O Brasil tende a se consolidar como um celeiro mundial, grande produtor de alimentos e isso traz um cenário muito positivo tanto para esse ano quanto para os próximos anos. Isso é um cenário positivo no curto, médio e longo prazo. Agora, como está a participação da Valtra nessa feira, a AgriShow, que é aí uma vitrine para esse segmento e quais são as novidades? A AgriShow é um momento muito importante para a gente, é um momento que nos conecta com o agricultor. Aqui a gente tem a oportunidade de apresentar as nossas novas tecnologias, como a nova plantadora, como o novo pulverizador, como tecnologias de piloto automático, mas também é a oportunidade de a gente receber feedback e entender cada vez melhor as necessidades dos nossos clientes. E como que essas tecnologias impactam na vida do produtor rural? O produtor, nos últimos anos, ele passou por um processo de profissionalização muito forte. Ele hoje, ele toma a decisão de investimento muito baseado no retorno que essas máquinas vão trazer. E a Valtra é muito conectada com isso. A Valtra, ela desenvolve equipamentos que a gente chama na tecnologia na medida certa. É aquela tecnologia com o melhor custo-benefício. É um investimento que traz um retorno direto, ou em redução de custo, ou em aumento de produtividade, ou em eficiência operacional. Então, a gente tem muitos exemplos disso aqui. É isso que a gente busca trazer de novidade aqui na AgriShow. São tecnologias que atendem desde o pequeno até o grande produtor, né? É, isso é fundamental pra gente. A gente quer cobrir todos os segmentos. A Valtra, ela tem um portfólio completo de tratores, que vai desde o pequeno ao grande produtor, desde o pequeno trator ao grande trator. E a gente busca levar a tecnologia e viabilizar a tecnologia pra todas as linhas. Um exemplo disso é um dos lançamentos aqui da feira, que é um piloto automático desenhado pro pequeno e pro médio. Ele pode, inclusive, ser instalado nas máquinas que o agricultor já tem. Pra conhecer todas essas novidades, inclusive esse piloto automático, é só o produtor comparecer aqui no estande da Valtra durante a AgriShow, né? Isso aí. A gente espera todos os nossos clientes, os nossos parceiros aqui. E a gente tá com toda a equipe aqui pra atendê-los durante essa semana de fundamental importância pra gente. Legal. Muito obrigado, Rafael, pelas informações da AgriShow 2023, em Ribeirão Preto, São Paulo, Gustavo D'Angelo.